E neste fim de semana começa a Taça Band de Futebol Edição Nacional. E quem vai representar Pernambuco na competição é uma escolinha que vive revelando craques para o mundo. O calor não impede que os garotos deem o máximo no treino. É reta final de preparação. A tal da pré-temporada chegou para esses jovens atletas e sonhadores. O Setembarão se prepara para disputar a Taça Band. É a primeira vez que estou indo agora pelo CT. É uma honra. Espero que dê tudo certo e que consiga alcançar o objetivo. Que é? Ser jogador de futebol. Um sonho bem possível de se tornar realidade. Não é por acaso que Barão tem uma extensa lista de jovens revelados. Só na seleção olímpica, dois convocados. O zagueiro Nino do Fluminense e o atacante Matheus Cunha do Leipzig da Alemanha. E tem mais gente. Tem Rômulo, tem Raniel, tem Léo. Tem um monte por aí. A lembrar sim de cabeça, mas já tem um bocado aí na... Até o Cabeleira aí está surgindo, o Sub-17 Santa Cruz. Passou pelo CT. Eu fui responsável pela vinda dele para o Santa Cruz. Enfim, tem um bocado ainda para aparecer. Pelo visto, tem mais menino nessa fila para ser revelado. Como Arthur e Guga. Essa dupla de apenas 11 anos de idade está indo para o Flamengo fazer testes. Jogar de meia. Está nervoso? Um pouquinho, né? Fazer teste. Já está imaginando lá como é que vai ser? Um pouco. Você vai conhecer quem lá? Eu queria conhecer Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. E todos os jogadores de lá. E também poder fazer história naquele time. Só que antes da parada no Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem a Taça Band Nacional. São mais de 900 atletas de 56 equipes inscritas. Times de Minas, Paraná, Bahia, São Paulo. E Pernambuco vai representado pelo CT Barão. O torneio começa domingo e dura uma semana. Claro que revelar atletas é melhor do que ser campeão. Só que ainda mais legal é conseguir os dois. Por isso, o CT Barão já avisa. Não vai a passeio. A gente vem se preparando há um tempinho. E não tivemos férias nem dezembro. E janeiro está aí, desde o dia 2 que a gente está na luta. É uma competição de nível nacional, de alto nível. E a gente tem que se preparar.